Olá, este é o Hora H, o noticiário da campanha de Fernando Haddad e a Prefeitura de São Paulo. Nesta quinta-feira, o candidato participou de uma sabatina na redação do jornal O Estado de São Paulo. Na saída, ele falou sobre o bilhete único mensal e a rede Hora Certa. Duas das propostas, das dezenas de propostas que nós apresentamos, algumas tocaram fundo, a sensibilidade das pessoas. É o bilhete único mensal que vai permitir as pessoas circularem muito mais levemente pela cidade e a rede de saúde que organiza, a rede de saúde Hora Certa, que organiza no mesmo lugar a consulta, o exame de imagem e a pequena cirurgia, ou aquela cirurgia que não exige internação. Isso vai agilizar o atendimento na área da saúde. Haddad saiu encaminhada pelo bairro da Casa Verde, na zona norte da cidade. No local, encontrou uma moradora que espera por uma vaga na creche. Quer saber mais sobre o bilhete único mensal? No canal Campanha, você encontra o vídeo dedicado às propostas de seu programa de governo para os transportes. Eu fico por aqui e até a próxima!